Fala família MPP, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da EBZER de forma rápida e definitiva? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a EBZER. Aprenda de forma definitiva. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia sobre a nossa aula, a quebrar as questões, vamos lá. Baixe o material da aula. Então a primeira coisa que você vai fazer para tudo. Para tudo. Preste atenção. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E caso você não esteja ainda inscrito em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, vamos lá ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana da Roberta Matias. Olá, tios. Quero aqui expressar minha imensa gratidão ao método MPP. Na última prova do IBGE, acertei oito das dez questões e conheci o método há pouco tempo. E conheci o método há pouco tempo. E já fez muita diferença. Muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe. Roberta Matias de Menezes. Então, pessoal, é assim. O método MPP é muito eficaz. Pessoal, olha aí o exemplo da Roberta. Em pouco tempo, ela diz isso aí no depoimento dela. Em pouco tempo, com o contato do método, ela já teve um resultado surpreendente. E isso pode acontecer com você no concurso da EBZER? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. Basta você acreditar que é possível. O primeiro passo é esse. É você acreditar que é possível. E, claro, fazer por onde. Não é isso? Então, pessoal, vamos lá. Hoje você vai dar o pontapé inicial. Olha aí. Caneta e papel na mão. Já tome uma atitude. Caneta e papel na mão. E vamos lá dar início ao nosso aulão. Tá aí, ó. As nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no meu Instagram. Que a gente bate um papinho. Tá aqui, ó. Marcão MPP. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Primeiro assunto. Primeira questãozinha é de conjuntos com probabilidade. Acredito muito numa questão dessa na sua prova. Então, já marca um asterisco aí nessa questão. Os 800 alunos de uma escola responderam uma pesquisa sobre quem jogava videogame. 400. Responderam PS4. 450. Xbox e 50. Não jogam nenhum dos dois. Escolhendo um aluno ao acaso, a probabilidade desse aluno jogar os dois videogames é... Então, pessoal, vamos lá. Como é que eu sei que o probleminha também é de conjuntos? A probabilidade tá ali, né? É a pergunta. Agora, como é que eu sei que esse probleminha também é de conjuntos? Pela ideia de pesquisa. Tem uma aulinha minha aí no canal de conjuntos que eu vou passo a passo e deixo vocês de cara pro gol. Essa aulinha tá muito bacana. Ela tá aí no canal. Uma aula de conjuntos. Então, sempre que o probleminha trouxer aí pra gente uma ideia de pesquisa, esse probleminha é de conjuntos. Então, vamos lá. Pra resolver os probleminhas de conjuntos, temos que lançar a mão dos diagramas. Deixa eu sair dali, que já tá cortando até a figura, pra gente ter mais espaço. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois diagramas, que é a galera do PS4 e a galera do Xbox. Eu tenho toque, a galera já me conhece, eu tenho toque. Então, vamos lá, de novo. Tem a galera do PS4 e tem a galera do Xbox. Vou colocar aqui, ó, PS4 e a galera do Xbox. Não é isso? Só o que que eu quero, ó, probabilidade, método MPP, ó, probabilidade. É o que eu quero sobre o total. É isso? Vamos lá. O que que eu quero? O que eu quero é a pergunta. Então, eu tô em busca da galera que joga os dois videogames. Então, eu tô em busca dessa galera aqui, ó. Eu tô em busca da interseção. Aí, vamos lá. É muito simples. Como é que eu faço pra encontrar a interseção, pessoal? Soma tudo. Repete aí na sua casa. Soma tudo. Soma tudo. E diminui o total. Quer achar a interseção de dois conjuntos? Soma tudo. E diminui o total. Sempre. Então, eu vou somar ali, ó. 400. Vou somar aqui, ó. 400. Mais 450. Mais 50. Tô somando tudo. Olha lá. 400 mais 450. Vai dar 850. Mais 50. 900. O que que eu falei? Soma tudo. E diminui o total. Vai ficar 900. Menos 800. 900 menos 800. Vai dar 100. Então, 100. É a galera que joga os dois videogames. Então, pessoal. Já encontrei a probabilidade. Por quê? Probabilidade. Olha aqui. Você não gosta de fórmula? Essa questão eu tô fazendo até com a formulazinha. Vamos lá. Probabilidade. Vamos lá. É o que eu quero. O que eu quero é a pergunta. Então, quantas pessoas jogam os dois videogames? 100. É o que eu quero sobre o total. Qual é o total de alunos pesquisados? 800. Aí eu vou passar o facão no zero. Pou, pou. E o que sobra é o nosso resultado. É a probabilidade. Então, a probabilidade desse aluno jogar os dois videogames é um oitavo. Olhando aí as opções. Gabarito letra A. E essa foi a nossa primeira questãozinha. Gostaram da primeira questão? Bem legal, né? Envolve aí dois assuntos. Deixa eu voltar aqui. Falamos nessa questão de dois assuntos. Falamos da probabilidade. e falamos, né, do conjunto. Da ideia de conjuntos. Legal? Beleza? Então, daí passamos para a próxima questão. A próxima questão, qual é o assunto lá do nosso edital? Anota aí. Vai anotando. Análise combinatória. Olha aí. O número de anagramas da palavra sapucaia é... Pessoal, falou em anagrama, falou em permutação. Simples assim. Falou em anagrama, falou em permutação. E quem dá o número de permutações é o fatorial. Só que aqui é uma permutação, né, com repetição. Por quê? Tem letra repetida. A letra A, ela se repete aqui três vezes. Não é isso? Então, vamos lá, pessoal. Como é que funciona aí a permutação com repetição? Permutação com repetição é o seguinte. Vou criar aqui uma formulazinha. Permutação com repetição. Vai ser o total, sempre. Vai ser o total, dividido pela repetição ou repetições. Vai ser o total. Tem o toque. Vou abreviar isso aqui. Tem o toque. Vamos lá. Permutação. Vai ser o total sobre a repetição. Legal? Vai ser o total. Só que tudo em fatorial, né? Vai ser o total sobre a repetição. No caso aí, sobre a repetição, por quê? Porque a letra A, ela se repete três vezes. Simples assim. Então, vamos lá. O total. Total seria o total de letras. Então, a parte de cima vai ser o fatorial do total de letras. Qual é o total de letras da palavra sapucaia? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vai ser oito fatorial, dividido pelo fatorial da repetição. Então, a repetição seria da letra A, não é isso? A letra A, ela se repete aqui três vezes. Então, seria oito fatorial sobre três fatorial. Simples assim. Olhando lá as opções, gabarito, letra B de bola. Legal? Então, permutação com repetição vai ser o total sobre a repetição. Só que tudo gira em torno do fatorial. Vai ser o fatorial do total de elementos sobre o fatorial da repetição. Beleza? Simples assim. Marco V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Partimos aí para a próxima questão. E essa próxima questão para tudo. Por quê? É aquele assunto que você pediu. É isso aí. Você pediu, nós atendemos. Está aí o assunto lá do edital. Tipos de raciocínio. Então, vamos lá, pessoal. Vou te dar uma mini aula de tipos de raciocínio. Para a nossa provinha, é importante que você saiba dois tipos de raciocínio. O raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Legal? Deixa eu sair daqui porque vai cortar. Então, raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. Vamos lá, caneta e papel na mão. Para você anotar tudinho aí. No raciocínio dedutivo, o que acontece, pessoal? A gente parte de uma informação geral. A gente parte do geral. E chega num resultado. Em uma conclusão particular. Resumindo. A gente parte do geral. E chega no particular. Exemplo. Vou te dar um exemplo prático disso para você nunca mais errar. O que seria sair do geral e chegar no particular? Vamos lá. Preste atenção no exemplo que eu vou dar para vocês. Todo flamenguista é carioca. Todo flamenguista é carioca. Legal. Qual é a conclusão lógica que você chega? Que o Marcos é o quê? Carioca. Repetindo. Todo flamenguista é carioca. O Marcos é flamenguista. Logo, qual é a conclusão que eu chego? Que o Marcos é carioca. Presta atenção. Eu estou partindo do geral. Eu estou falando que todo flamenguista é carioca. Estou partindo do geral. Do geral. E estou chegando em uma particularidade. Eu estou chegando em uma particularidade. Que o Marcos é o quê? Carioca. Então, essa é a ideia da lógica dedutiva. Em outras palavras. A lógica dedutiva é a lógica formal. É a lógica das proposições. É o que a gente está acostumado a usar para resolver as questões. Beleza? Então, a lógica dedutiva é a lógica formal. É a lógica das proposições. Eu parto de um caso geral e chego o quê? No particular. Ficou bem claro isso daí para vocês? Agora, vamos lá. Na lógica indutiva. No raciocínio indutivo. É o contrário. Eu parto de casos particulares e chego no geral. É a lógica usada pela ciência. É a lógica utilizada pelos cientistas. Por exemplo. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Anota aí. Olha como é diferente o raciocínio indutivo. Vamos lá. Esta vacina... Olha a premissa. Olha a proposição. Esta vacina... Esta vacina curou um rato. Um exemplo. Esta vacina curou um rato. Esta vacina curou um porco. Conclusão. Esta vacina cura os seres humanos de uma determinada enfermidade. Ou seja, eu estou partindo de casos particulares. No caso aí, foi o rato e o porco. E generalizei. Cheguei num caso geral. Falei que esta vacina cura o quê? Os seres humanos. Então, o raciocínio indutivo é o raciocínio da ciência. É o raciocínio lógico utilizado pelos cientistas. Ou seja, eu parto de casos particulares e chego num caso geral. Tio Marcos, dá outro exemplo para a gente. Beleza. Vamos lá. Fui num determinado supermercado e comprei um produto. Aí percebi que esse produto está fora da validade. Beleza. Voltei novamente nesse supermercado e comprei outro produto. Percebi também que ele estava fora da validade. Qual é a conclusão que eu cheguei? Que qualquer produto desse mercado está fora da validade. Qualquer produto que eu compro nesse supermercado está fora da validade. Ou seja, de casos particulares, eu cheguei num caso geral. Beleza. Numa conclusão geral. Então, essa é a diferença de um para o outro. Beleza. Agora, pessoal, com essa mini aula que eu te dei, eu acredito que você já consiga analisar. Vamos olhar a questãozinha. Olha aí. Dois métodos de raciocínio lógico mais comuns são a indução e a dedução. Considere as afirmações abaixo. Então, ele está pedindo para a gente analisar e ver qual é o tipo de raciocínio utilizado em cada argumento. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o primeiro. Cães, gatos e macacos têm coração. Cães, gatos e macacos são mamíferos. Conclusão. Mamífero tem coração. Pergunta aos senhores. Vamos ver se você entendeu o que eu falei. Nessa questão, eu estou partindo do geral para o particular ou eu estou partindo de casos particulares para o geral? Coloca aí para mim. Eu estou partindo. Vamos lá. Do geral para o particular ou eu estou partindo do particular para o geral? Pô, Marcão. Analisando aí o argumento, eu estou partindo de casos particulares para um caso geral. Por quê? Casos particulares. Eu estou falando do gato, né? Eu estou falando do cão, do gato e do macaco. E na conclusão, eu generalizo. Eu falo que todo mamífero tem o quê? Coração. Então, eu estou partindo de casos particulares para um caso o quê? Geral. Se eu partir de um caso particular para um caso geral, esse raciocínio, ele é o quê, pessoal? Indutivo. Legal? Então, o primeiro, com certeza, é um raciocínio indutivo. Agora, vamos analisar o segundo argumento. Todo mamífero tem um coração. Todos os cães são mamíferos. Qual é a conclusão? Que nós chegamos. Que todos os cães têm coração. Aqui, já é o contrário do primeiro. Eu parti de um caso geral e cheguei num caso o quê, pessoal? Particular. Quando eu falo que todos os mamíferos têm coração, eu estou partindo do geral e cheguei num caso particular. Porque eu falei ali somente do cão. Que todo cão tem o quê? Coração. Se eu parti do geral e cheguei num particular, esse raciocínio é o quê, pessoal? Dedutivo. É a lógica das proposições. É a lógica formal. Então, pessoal, o primeiro é indutivo. Ou seja, é uma indução. E o segundo é uma dedução. Gabarito. Letra B de bola. Beleza? Gostaram aí da explicação? Coloca aí no bate-papo, se você entendeu. Se essa explicação foi legal. E, claro, pessoal, no finalzinho da aula, dá o seu likezinho e deixe comentários no vídeo. Isso é muito importante para a gente. Enche de comentários aí o vídeo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Próxima questão é a lógica de argumentação. É a lógica da tabela verdade. Vamos lá. Como é que a gente resolve o argumento? Primeira coisa, né? Como é que eu sei que a questão é de argumento? Está aqui. É uma sequência de afirmações que, no final, essas informações geram o quê? Um resultado. Então, esse probleminha é de argumentação. E como é que a gente resolve um probleminha de argumentação? Primeiro passo é considerar que todas as informações são verdadeiras. Estamos utilizando aqui o método das premissas verdadeiras. Então, verdadeiro em todo mundo. Próximo passo é procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E essa frase, ela fica onde? Lá no final. Identificada a frase, identificando a proposição, vamos adotar o efeito dominó. Por quê? De uma frase, de uma premissa, eu vou encontrando o quê? As outras. E a batata, pessoal, pode acreditar que o método funciona. Está aqui. Olha a proposição simples. Maria não passa na prova. Isso é verdade. Se Maria, olha o efeito dominó, vou achando as outras. Se Maria não passa na prova, é verdadeiro. Maria passa na prova, é falso. Só que aqui é uma condicional. Aqui é o sem então. E quando falamos de sem então no argumento, não pode... Deixa eu voltar. Dá até para eu ficar aqui no cantinho, na humildade. Dá até para eu ficar ali no cantinho. Não pode aparecer V com F. Porque V com F dá F. E aqui o resultado tem que ser verdadeiro. Então, não pode aparecer a vera ficha. Não pode aparecer V com F. Aí, pessoal, vamos lá. Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Pedro é atleta e é falso. Então, essa frase aparece aqui novamente. Aí, vamos lá. Sem então. Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, Marcos é baixa e é falso. Essa frase aparece aqui novamente. Aí, é só seguir a lógica. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa, para não aparecer V com F. Baseado nesses resultados, vamos à conclusão. Só que a conclusão aí é verdadeira. Pedro é atleta? Isso é falso. Marcos é baixo? Isso é falso. Falso com falso. No E vai dar falso. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Letra B de bola. Pedro não é atleta. Isso é verdadeiro. É o contrário. Joana não é alta. Bom, Joana é alta, é falso. Está aqui. Joana é alta, é falso. Então, Joana não é alta, não é alta, verdadeiro. Tudo V dá V. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Legal? Tio Marcos, analisa as outras para mim. Com certeza. Vamos lá. Maria passa na prova. Maria passa na prova. Falso. E Pedro não é atleta. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro. No E vai dar falso. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Marcos é baixo. Isso é falso. Joana é alta. Isso é falso. Então, confirmando, gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que acabou esse aulão maravilhoso. Mas não vai embora, não. Fica aí para a gente trocar uma ideia. Se você está se preparando, está aqui, se você está se preparando para o concurso da EBZ, ainda há tempo de você salvar a sua pele. Por quê, pessoal? Fizemos um curso específico onde ensinamos, naquela parte ali, de tipos de raciocínio. Tem um curso. Dentro da EBZ, fizemos um curso falando só disso. É o raciocínio lógico-analítico. Explicamos passo a passo. E com certeza não é difícil, porque é uma coisa nova que estão implementando aí nos concursos. Mas não é difícil. É só você prestar atenção, tem algumas regrinhas, enfim. Mas é bem tranquilo. Mas claro que você precisa de quê? De prática. E isso tudo você vai encontrar lá no nosso curso da EBZ. E esse curso, pessoal, está com um preço bem bacana e ele ainda está com um bônus. Além de toda a teoria do edital, tudo do edital, ainda colocamos para você de brinde um bônus. Então você não pode ficar fora dessa grande oportunidade de salvar aí a sua pele, no bom sentido. Legal? Maiores informações, clica aqui embaixo, no edital, no edital, clica aqui embaixo no link do curso, onde, clicando no link, você vai para a página da EBZ, na página de venda, e lá você terá todas as informações. Caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou do nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E, por fim, vamos à nossa mensagem que eu venho deixando porque aconteceu comigo. Já falei, todas as mensagens que eu deixo aqui por algum tempo são fatos reais que aconteceram comigo. Então, olha essa mensagem do Steve Jobs. Olha lá. Seu tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Pessoal, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, cara. Isso é muito triste porque você cai na realidade de vida que não é tua. Você está depressivo ali, é o que eu venho falando. Ninguém vai chegar na tua casa te dando uma oportunidade de emprego. ninguém vai chegar na tua casa perguntando, pô, está precisando de alguma coisa, cara? Pô, já pagou tua conta de luz? Já pagou tua conta de água? Pô, quer que eu faça uma compra para você? Ninguém vai fazer isso, cara. Ninguém. Ninguém tem essa consciência. e eu já passei necessidade que muitas pessoas não sabem. Até pessoas da minha família não sabiam. Porque as pessoas elas só querem o oba-oba. Acham que te levando ali para tomar uma cerveja, levando você para a balada, ela está te fazendo bem. Não, ela está te fazendo, está só te julgando mais, 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 lá para o fundo do poço. E às vezes, pessoal, você chega no fundo do poço, cara, que tem gente que não volta. Eu cheguei lá no fundo do poço, mas eu consegui voltar. Foi a hora que ligou o start na minha cabeça. Peraí, está tudo errado. Essa vida não é minha. Eu estou vivendo a vida de outras pessoas. E nisso, você também passa por humilhações, porque você está vivendo a onda do cara. Então, não é o que você quer. Às vezes, você faz um negócio que você não quer. E é muito triste, pessoal. Então, reflita sobre suas amizades, reflita no que você quer para a sua vida. Tem aquelas pessoas que querem apenas chegar perto de você para saber da tua vida, fofocar, saber onde você mora, como é que você está. Cara, tire essas pessoas. Não leve essas pessoas na sua casa. Não leve essas pessoas no seu dia a dia, porque a inveja atrapalha, ela bota para baixo. São cargas negativas. Então, se afaste dessas pessoas. E quando você passar no concurso, você vai ver que a tua vida vai dar um upgrade. Por quê? Você vai começar a conviver com outras pessoas. Você fez uma prova para cargo de nível médio, você já vai pensar no de nível superior. Se você é técnica em enfermagem, você já vai pensar em ser uma enfermeira. Porque é convivência ali, você vai vendo. A vida muda, tudo muda. e nós aqui do Matemática para Passar queremos ir além. Não apenas fazer o aluno, formar o aluno aqui para ele fazer a prova. Queremos aqui formar cidadãos, pessoas de bem, pessoas que realmente vão fazer alguma coisa para esse mundo ser melhor, melhorar o mundo. Porque você evoluindo, com certeza você vai levar outras pessoas com você. É propagar o bem. vamos aqui propagar o bem de uma forma muito positiva. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado de coração. Tome uma atitude, vem estudar com a gente. O preço, o seu investimento é mínimo. Sempre falo isso, que o investimento é mínimo pelo que esse curso vai te proporcionar. E te garanto que o valor mensalmente é menos que uma pizza do final de semana. Então, cara, vamos juntos. vamos caminhar, porque nessa caminhada há mais sofrimento do que alegria. Mas no final vai dar tudo certo. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.